Música Olá você que acompanha a Telecabe Canal 10 neste sábado dia 4 de abril de 2020 a gente continua acompanhando as informações e os números sobre a Covid-19 na região Oeste Potiguar neste sábado a gente vai deixar você também muito bem informado A gente começa atualizando os números na cidade de Apodi que ontem registrou mais um caso suspeito para a doença Nove casos já foram notificados como suspeitos até o momento Desses nove casos, três já foram descartados, um caso foi confirmado e agora cinco continuam como suspeitos Sobre o novo caso notificado, o que sabemos é que trata-se de uma mulher de 46 anos e está sendo tratado como um caso de transmissão comunitária Quem também mudou os números e com uma notícia nada boa foi a cidade de Caraúbas que registrou o primeiro caso confirmado de Covid-19 Sobre este caso confirmado na cidade de Caraúbas, o que sabemos é que trata-se de uma mulher com 29 anos de idade Agora com os números atualizados, Caraúbas já registrou dez casos notificados para a doença Dos dez, cinco foram descartados, um foi confirmado e quatro continuam como suspeitos Vamos saber também como está a situação agora na cidade de Açú A cidade de Açú tem registrado muitos casos suspeitos de Covid-19 Na cidade de Açú os casos estão assim, 37 casos estão notificados como suspeitos 11 casos já foram descartados e a cidade tem seis casos confirmados Esses seis casos confirmados são o seguinte Tem uma mulher de 39 anos de idade O outro caso, um homem de 67 anos Uma mulher de 32 anos Outra mulher de 42 anos de idade Um homem de 41 anos de idade E um outro homem, por sinal muito jovem, de 23 anos Ainda na cidade de Açú, profissionais da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura Estão elaborando estratégias para tentar continuar se comunicando com a população nesse momento de quarentena O repórter Renato Vanderlei cheve lá conferindo, sabendo como estão essas ideias A Secretaria Municipal de Saúde, aqui na cidade de Açú, disponibilizou um número no WhatsApp Para toda a população tirar suas dúvidas sobre o novo coronavírus Nós dispomos de um número de WhatsApp Para tirar toda e qualquer dúvida que venha a surgir pela população Gostaríamos de ressaltar que esse número é apenas o WhatsApp Nós não atendemos ligação desse número, certo? Então, para quem ainda não sabe, o número é 99894-8564 E vocês podem estar falando em qualquer momento que nós iremos responder Temos também a rede social Instagram Onde temos membros do comitê respondendo a todos vocês 24 horas É isso aí, importante iniciativa nesse momento, principalmente para tentar combater as fake news As notícias falsas que se espalham tão rapidamente É importante que as prefeituras mantenham canais de comunicação direto com a população Através do rádio, da TV, da internet Para que todos tenham informações verdadeiras Para que não se espalhe, inclusive, aquele clima de tensão, aquele clima de pânico É importante ter calma, continuar seguindo as recomendações Que nós vamos vencer essa Nosso informativo volta a qualquer momento com mais números atualizados Da Covid-19, da crise do coronavírus no Brasil e no mundo Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho